E aí rapaziada, que a gente tá na quarta edição do Zumbi Ritual, o Zumbi Ritual é um evento dedicado em tributo ao Chuck Schilder do DF, hoje a gente tá trazendo aí várias atrações nacionais como o DFC, que tá fazendo essa barulheira aí, rapaziada de Brasília aí mandando ver, tá trazendo também o Garotos Fodos que tá logo aqui no camarim, tá trazendo várias bandas aí, entre elas o Dark Funeral, o Banda Gringa, o Chris, uma banda brazuca aí que é muito foda, trazendo também claustrofobia, vulcano, e assim por diante. Agora a gente vai falar um pouco com o pessoal do Garotos Fodos, vamos lá? A banda do Garotos Fodos existe há quanto tempo já? Agora em fevereiro estamos batendo a casa dos 30 anos. 30 anos, pensa, 30 anos pra uma banda, cara, sobreviver, uma banda sobreviver ao nosso Brasil aí, praticamente do underground aí, envenenando os corações da juventude aí, é muito importante aí, ó. A Banda Garotos Fodos gravou recentemente, pelo que eu tinha anotado, um DVD de 30 anos, né, fala um pouquinho pra gente sobre esse DVD de 30 anos aí, rapaziada. Olha, é o seguinte, a gente vai ter que refazer o show, a gente teve um problema técnico durante a gravação, o HD do áudio queimou, as imagens estão excelentes, mas o áudio tá zerado. Vai ser refeito esse show agora em janeiro, talvez no mesmo lugar, mas em todo show que a gente tá fazendo, a gente tá fazendo captação de imagem, com câmera, com telefone, pra depois, quando a gente fizer o DVD, inclusive as imagens de hoje, também vão entrar nesse DVD, na parte de bônus, de extras, entendeu? Isso é muito importante aí, rapaziada. Vamos fugir um pouco dessa luz aí, um bocadinho, um bocadinho. O socialismo avança e o imperialismo se esfacela, porque os reacionários são tigres de papel, terríveis na aparência, mas nós não devemos temê-los, pois quem realmente é poderoso é o povo! E aí, ó, grande, essa mensagem vai ficar pra história, meu brother. É assim, rapaziada, novamente a gente quer agradecer aqui, toda a produção do Zumbi e Tom, quer agradecer a banda Garotos Podres, e vamos esperar que mais vezes a gente faça parcerias, nos encontremos mais vezes na estrada, espero, desejo a banda mais, 30, 60, 90 anos de estrada. É, vamos falar. Mau, eu soube que há pouco você passou por uns incidentes aí, tem problema você falar um pouco com a gente sobre isso? Aí, ó, aqui, ó. Meus amigos, meus amigos, aí não é pra qualquer um não, fazer uma cirurgia dessa, passar por uma situação muito delicada, e tá aqui hoje, berrando pra Garotado. Coisa delicada do caralho, olha que coisa grosseira, os filhos da puta me abriram com uma serra, e pegaram uma maquininha pra separar, pra ficar mexendo no coraçãozinho do malzinho. Ah, vai se fuder, puta coisa escrotona que feio. Muita cachaça hoje, irmão? Não, não, não posso, já parei de fumar, agora parei de beber, parei de meter, parei de tudo. Parou de meter? A gente vai finalizar agora aí, ó. Mais uma vez, quero agradecer ao Garotos Podres. Só no 40 e 20. Rapaziada, é um prazer pra gente estar aqui, mais uma vez. Esse aqui foi o Garotos Podres, participação no Zumbi Ritual. Mais uma vez, a gente deixa o agradecimento aí de coração pra toda a galera aí que curte a banda, que curte festivais. É isso aí, rapaziada. Muito obrigado por tudo. Esse DVD é dedicado pra vocês, ó. Garotos Podres, ó. A gente agradece o convite. Pessoas que nem se encaram, a gente tem que respeitar, porque são iniciativas individuais que fazem uma coisa ser do tamanho que tá sendo e ficar cada vez maior. Muito obrigado pelo convite e a gente vai sempre aparecer por aí. Valeu? Do caralho! Valeu, rapaziada. Até a próxima. E aí, rapaziada. Aqui tá o pessoal da banda Aggression. Vamos trocar uma ideia aí. Rapaziada, a banda Aggression, ó, banda no Mato Grosso do Sul. E eu queria que vocês sevessem pra gente, contasse um pouco da história da banda e quanto tempo já a banda vem nesse cenário nacional aí, fazendo parte do underground aí. Beleza. A banda foi formada em 2002. A gente terminou de gravar agora a nossa segunda demo tape. Tem uma primeira de 2004, 2005. Aí terminamos a última agora. A gente já tocou por aí em alguns outros estados. E estamos aqui agora, essa oportunidade que você arrombou pra gente, pra gente vir aqui e tocar em Santa Catarina. Vale lembrar que essa banda, além de estar sempre apoiando o evento, ela é uma banda que merece estar nos melhores lugares e... porque tá sempre valendo a pena, fazendo valer a pena o underground brasileiro aí, ó. Então, fala um pouco pra mim aqui, Caverninha. Como é que funciona aí o lance foi... a viagem foi longa, são quase 2 mil quilômetros, se não mais, não sei, né? Como é que funciona? O pessoal tá cansado ou não? Dá pra fazer um show arrematador aí? Dá pra arrepentar com tudo ainda. A galera pode ficar esperando. A gente vai acabar com tudo. É isso aí, rapaziada. Essa aqui foi a participação da banda Gresham no Zumbi Ritual. Tenho certeza que todo mundo vai gostar e vai ser um puta show. E um agradecimento aí a todo o pessoal do Mato Grosso, não só a banda Gresham, mas os nossos amigos Humberto, Alexandre e a todo o público que é muito difícil lembrar o nome de todos. Eu quero agradecer de coração aí o Mato Grosso, mora aqui, vai sempre ser marcado pelo Zumbi Ritual. Valeu? Um abraço, Mato Grosso do Sul. Bem, amigos da Rede Globo. Ah, não, mentira. Bem, amigos do Zumbi Ritual. Vamos falar agora com a banda DFC de Brasília, Distrito Federal, Caos. Vamos aí trocar uma ideia com o pessoal que também viajou, fez uma viagem longa aí, fez um puta show aí. Vamos trocar ideia com os caras, ver como é que está. Se já estão mamados ou não. Vamos aí. Ih, moleque, está no escuro aí. Fudeu! Aí, rapaziada, aqui está o pessoal do DFC, Distrito Federal, Caos. 19 anos aí de puro hardcore. Muita pancadaria, sonzeira, muito suor, muita bebedeira. Túlio, vamos falar com o nosso amigo Túlio. E com o resto da banda também. Túlio, conta aí um pouco dessa história do DFC, como é que foi o DFC, a criação da banda. Pode falar pra gente um pouco aí. Caralho, o DFC, ele vem do fim de outras bandas aí, que eu, cada um aqui tinha umas bandas diferentes, que aí se juntou e em 93, a gente começou com o DFC com uma filmação parecida com essa que está hoje. e de lá pra cá mudou bastante gente, mas estamos aí, nunca paramos de 93 pra cá. O importante é isso, o importante é não deixar morrer a ideia, né Túlio? O importante é estar sempre renovando, rapaziada, e quem passa pela banda dá o sangue e com certeza mesmo não toda na banda está aí apoiando a cena indiferente de lugar que esteja, não é? É isso aí. São 19 anos ininterruptos. E como é que foi a vinda de lá pra cá? Foi boa ou foi meio conturbada? Não, foi tranquilaço. Na verdade, fazia muito tempo que a gente não vinha pra esses lados aqui. Em 1990, a gente vinha bastante e vinha de ônibus, né, que era mais ninja, mas... e infelizmente tem muito tempo que não tinha rolado nada e rolou agora esse festival de vocês aqui que vocês estão de parabéns pela organização, tudo 100% e estamos aí, uma viagem tranquilíssima de avião agora. Opa, melhor, né? Nada como um pouco mais rápido chegar no destino. Então, Túlio, a produção do Zumbi eu agradeço mais uma vez a participação do DFC como um todo e a gente espera mais vezes ter novas parcerias aí pra frente, mantendo os contatos. Quero que vocês mandem um abraço pra todo o pessoal do Distrito Federal. Fala que o Zumbi Ritual é um evento que vai trazer com certeza sempre bandas que se esforçam, bandas que estão aí que não deixam morrer a ideia do Underground. Muito importante isso. As considerações finais aí, Túlio, pro Zumbi Ritual aí, faz favor. Nós é que agradecemos aqui e já estamos, inclusive, na verdade, honrados de participar de um evento tão clássico e tão maravilhoso como esse que é de vocês aqui. E tá de parabéns, Juliano, pela organização aqui. A gente não tem nada pra reclamar aqui porque não tem nem porquê. É um festival maravilhoso aqui e acho que se cada região tivesse um festival como esse aqui, o Underground seria muito mais forte. Pode saber que lá em Brasília, não só em Brasília como no resto do Brasil, a gente vai levar uma imagem do teu festival maravilhoso do jeito que ele é e da força que você faz aqui pra ajudar o Underground da tua região. Isso aí, rapaziada. A gente vai encerrar agora com um breve tchau da banda da FCE. Já, já, tem café colonial na estância, que eu já sei onde é. Aí, ó. Vai rolar o café exote. Ele tá muito bem. Considerações finais, muito obrigado aí, ó. Brasileira, pra caralho. E aí, amigos da Rede Globo. Estamos aqui no campeonato zumbi de futebol bebum. Vou falar aqui com a galera da torcida aqui como é que tá rolando. Vovô, conta aí pra nós como é que tá rolando o futebol aí. Tá bom ou não? Tem peladeira aí? Tem crack aí? Só perebo. Só perebo. E até partilheiro tem bastante gol ou não? O Rô, partilheiro. Sentou um monte na bola. O detalhe é que o Rô fez a guia e faz gol. É o dedé do Vasco aí, ó. Contra o Corinthians que já está perdendo por 302. E que se este lance de pênalti for transformado em gol pode complicar seriamente a torcida brasileira. As aspirações corintianas esta tarde numa cidade municipal do Pacaembu. Heitor no gol. Já defendeu um tiro de Pelé. Outra vez Pelé para cobrar. Três para o Santos e dois para o Corinthians do Pacaembu. Armando Marques colocado à direita da meta de Heitor. Bolo no terreno correu Pelé. E o Santos já está o gol. Gol. Então, os times aí treinaram, fizeram a temporada toda treinando para chegar aqui e dar o melhor de si. Mas pelo jeito, habilidades à parte, o gol não está saindo aí, ó. Falou? Aí, ó, vamos entrevistar nosso amigo Matheus e Nath. É, rapaziada, o que vocês estão achando do futebol aqui no Zumbi? É o Corinthians. Fala aí o que você acha do futebol aí no Zumbi? Uau, legal o gigante dos caras. É, até é. O magnate eles bebem, né? A técnica deles é o giro com o magnate. Então agora estamos aqui com uma equipe que já tem uma vitória no campeonato. Diz aí o pessoal de Minas Gerais fazendo bonito aí, coisa que o América Mineiro não fez. Conta pra nós como é que foi a participação no futebol do Zumbi? Cara, foi muito louco. Ó, mas tem uma reclamação pra fazer, a galera não tá rodando, eu rodei 15 vezes igual um cachorro aqui. Foi muito doido, a gente ganhou de 1 a 0 aqui, vamos ser campeão dessa porra. Aí ó, e aí pra chegar no gol, não? Não, usar a experiência e sair daqui com os três pontos, né? É, isso é muito importante, ó, profissionalismo acima de tudo no futebol, isso é muito importante. Vou conversar com o público feminino aqui, ó, que tá achando do... Daí, garotas, o que é que vocês estão achando? Então, ó, futebol feminino, bom, bem lembrado aí, ó, depois vamos fazer uma... O que vocês estão achando do futebol no Zumbi, então? Tem que ter temporada feminina, nada de machismo aqui não, aqui é... É bola pra todo mundo aí, cadê o grito de guerra das meninas? É, rapaziada, vamos conversar um pouco com o pessoal que tá presente aqui no Zumbi. É, vamos falar um pouco com o público aí em geral, vamos achar as bandas aí no meio, né, que tá? Vamo... Daí, meu amigo, o que você tá achando aqui do... Da S edição do Zumbi Ritual 2011? Cara, tá um tesão, velho, tá massa pra caralho, cara, as bandas tão da hora e... Poxa, cara, a estrutura, tudo, banheiro, tá? Poxa, tá muito massa, cara. Fala aí pra nós que cidade você é? Sou de Curitiba, cara, vem com a minha namorada, Cristiane aí, e a gente veio aí curtir, cara. Muito importante. Valeu pela presença aí, velho, valeu mesmo. Daí, rapaziada, fala um pouco pra nós o que vocês estão achando do Zumbi Ritual 2011. Cara, tá tesão pra caralho, me quebrei tudo, cara, eu tô fugindo. Cara, eu tô fudindo, mata tesão, cara, hein? Valeu, Gilles, pô, valeu. Te agradeço. Ano que vem veio o quê? Aí vamos saber só no plano, né? Mas tá massa. O que você achou dessa edição do Zumbi Ritual 2011? Cara, tá muito massa, a banda de altíssimo nível internacional e nacional, tá do caralho. Lembrando que ele participou do primeiro Zumbi Ritual quando ainda era um moleque pequeno aí, ó. Não cresceu muito, mas aí tá maior. Foi uma honra participar daquele primeiro lá, foi do caralho, realmente. Vai ficar pra história. O Zumbi Ritual? Primeiro ritual, stress na palpdéfica. Olha aí, ó. É uma boa pedida. Será que ela também rola na palpdéfica? Vamos ver no outro ano. Estamos aqui com o nosso amigo Hans, da banda Friday Horse. Hans, conta pra nós o que você achou aí do Zumbi Ritual 2011? Você que participou aí, juntamente comigo, no primeiro dia do evento, o que você tá achando do evento? Pô, primeiro quero parabenizar o Geleia aí pela atitude, ó. O cara que tem essa atitude aí. E a Sueli, claro. Não é qualquer um, hein? O cara dá o sangue mesmo pela parada aí, ó. Tá de parabéns, Geleia, do caralho. Muito bom, muito bom. Evento do caralho, né? O Zumbi Ritual HDS é a participação da banda Friday Horse. E aí, em primeiro lugar, eu apoio o que vocês dão pro evento aí, valeu? Nós estamos aqui com os nossos amigos de Jaraguá do Sul. Vamos falar um pouco com eles pra ver o que vocês estão achando do Zumbi Ritual 2011 aí. E quais as expectativas que vocês tiveram sobre o evento. E se tá do agrado de vocês, como é que tá? Tá com medo ainda. Cara, não tem muitas palavras. Resumindo, tá do caralho. Falou pouco, falou muito. É isso aí. Nós estamos aqui com os nossos amigos de Mafra. Conta aí pra nós, o que você tá achando do Zumbi Ritual 2011 e se está dentro das expectativas esperadas aí? Primeiramente, parabéns pra você, né? E, bom, ele tá superando as expectativas, né? Boas bandas aí, nacionais aí, de alto nível. Pena que o público ainda não dê o devido valor às nossas bandas aí. Temos um exemplo maior do nosso Crisio aí, né? Parabéns pra você por trazer os caras aqui. Tem mais reconhecimento fora do que às vezes aqui mesmo, né? Mas, cara, parabéns pelo evento e muito bom que continue por anos e anos, cara. Foi as palavras do nosso amigo Anderson de Mafra aí. Muito obrigado, Anderson, pela presença aí. Sempre apoiando o evento, sempre apoiando nós, eu e Suelen acima de tudo. Muito obrigado, Anderson. Aqui temos uma das poucas pessoas que se deslocam muito longe, Belém do Pará, que já vem acompanhando o Zumbi desde a sua nascença até os dias de hoje. É muito bom pra nós ter apoio de pessoas que tenham vontade de fazer, de percorrer, foda-se os quilômetros, foda-se qualquer outro tipo de coisa que está aqui com nós. Parabéns pra você, né, Geleia? Um evento do caralho aí, tá na sua quarta edição, né, cara? Eu tô na minha terceira aqui, já é o terceiro ano que eu venho e vou vir sempre, velho. Muito obrigado, muito obrigado pelo apoio, velho. É muito importante a gente ter pessoas como você aí nascendo. Vamos ver. Caralho, banda nuca, tá ali no Pará. Pode falar pra gente aí o que vocês estão achando do Zumbi Ritual? Pra quem veio a primeira vez e pra quem talvez esteja retornando, o que vocês estão achando do evento aí? É fudido, cara. Primeira vez que eu venho, vim lá de São Paulo, do caralho. Pra mim, é o maior festival de metal extremo, é o maior festival do Brasil. Estrutura foda. Eu nunca vi isso aqui no Brasil, cara. Eu tô de cara. Parabéns mesmo. Foda demais. O Zumbi Ritual agradece a presença, cara, e o deslocamento que é vir de tão longe aí, pra tá dando apoio ao Metal Underground. Primeiro de tudo. Muito obrigado. Vou falar aqui com a rapaziada do Apocalipse Raids, que veio de tão longe aí em Rio de Janeiro pra falar com a gente. Pra tocar aqui com a gente no Zumbi Ritual. O que vocês acharam da estrutura, pessoal? As expectativas de vocês estão dentro do esperado. Vou botar pra fudir aí, estrutura sensacional. Desde a chegada do aeroporto até aqui, 100% vivo. Aí, ó. Essas foram as palavras do pessoal do Apocalipse Raids. Uma banda que é lendária no nosso cenário aqui. E que o Zumbi Ritual tem muito orgulho de estar trazendo aí pro público da nossa região sul aí. Muito obrigado, Apocalipse Raids. Falou. É, rapaziada. Tamo aqui com o pessoal do Antares. Outra lenda do metal do nosso Brasil e também fora dele. Muito bem representado. Uma das poucas bandas que persistem ainda na nossa cena. Todos nós sabemos que sofrem ainda com a demanda, mas são só os fortes aí que sobrevivem aí. Queria que vocês falassem um pouco sobre a participação de vocês aqui. O que vocês estão achando, se as expectativas estão dentro do esperado aí. Valeu, Matilde. A gente tá feliz pra caramba, né, meu? Porque eu, pelo menos, sou pela segunda vez aqui. Ano passado eu estive aqui com o Blast Trash, né? Tô feliz pra caramba de voltar pra cá. Realmente a gente agradece a oportunidade de estar mostrando o som na gente, né? Ano que vem a gente vai estar gravando um disco novo também. E tamo feliz pra caramba, porque são poucos festivais aqui no Brasil que dão essa estrutura e dão esse suporte que você dá. E essa estrutura foi aumentar o underground aqui no Brasil. A gente tá muito feliz de estar aqui com vocês. É isso, o Zumbi Ritual é que agradece vocês terem aceitado o convite de participar com a gente aqui, como eu falei. É muito bom ter dinossauros da nossa cena junto. Dinossauro é ele, velho. Eu sou o Zumbi Ritual. Mas não interessa, não interessa, né, meu irmão? O Diego tá batalhando aí junto, vai ser um dinossauro, você é um... Você é logo mais. Logo mais vai ser um dinossauro, velho. Então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado mais uma vez por estarem junto com a gente aí. Até a próxima. Valeu, valeu. É, rapaziada. A gente tá aqui com o meu grande amigo Marquinhos Molocchi, dos Day Ceremony, uma banda que... Não precisa falar nada, né? Uma banda que mora no meu coração. Enfim, eu queria, Marquinhos, que você desse algumas palavras aqui com a gente pra ver quais são as suas expectativas dos Day Ceremony. Sendo que todas as bandas que já tocaram no Zumbi é a única que tá em todos os anos aqui, porque a gente, além de tudo, mantém uma amizade muito boa fora. A gente trabalha junto aí fora daqui do show, então a gente tá fazendo, tentando fazer um trabalho legal. Fala aí, Marquinhos, pra gente o que você acha do Zumbi Ritual e quais são as expectativas pro show que você nos deu essa noite? Então, cara, a gente tá, em primeiro lugar, muito orgulhoso de estar quarta vez já tocando no Zumbi Ritual. Quarta vez. Quer dizer que cada vez, cada ano tá ficando mais poderoso, cara, tá aumentando, cara. O público, a qualidade do show, cara, a qualidade das bandas, tá cada vez melhor, cara, tá muito fodido mesmo, tá fodido. Quer dizer que o público, o que tá, cara, o que faz, na verdade, acontecer aqui é o público, cara. Enquanto que é público, cara, vai sempre estar poderoso. A gente tá muito orgulhoso também estar pela quarta vez, cara, não tem nem o que falar, cara. E vou falar agora pra ele, e a quinta vai rolar também ou não? Pois, olha, pra nós vai rolar, até uns 10, 100 anos estamos aí, quando tiver... Tá registrado aqui, ó, tá registrado aqui, ó. Enquanto tiver um vídeo de sangue pra rolar nessa gota do fundo aí, a gente vai derramar por tudo aí, ó. É, rapaziada, estamos aqui com o Rafael da Imperius Malevolence. Rafael, queria saber de você, cara, quais as expectativas pro show de hoje, como é que tá, se vocês estão gostando do local, qual a sua opinião sobre o zumbi ritual aí pra nossa nação underground? Bom, queria falar, sim, que é a primeira vez que a gente tá seguindo aí. Agradecer o convite do Juliano, do Gileia, que tá fazendo festival. Acho que tá aprovado aqui porque o festival mostra que o Brasil tá ficando forte na Pará. Sempre foi forte, mas tá ficando mais organizado. Acho que faltava isso. Tem uma reunião de um monte de banda aí, de camarada, sabe, é massa, tá tocando, encontrando a galera. Galera aqui de Santa Catarina, que sempre teve um movimento metal fodido pra caralho. O pessoal de Curitiba que veio, o pessoal de São Paulo, os mano velho aí, das bandas. Você tá entendendo? De Curitiba, a galera aí. Então, acho que o festival, pela estrutura que eu vi aqui, acho que só tende a cada ano melhorar. E a galera acho que vai tá vendo essas imagens aí que eu tô falando. Acho que vale a pena vir aqui mesmo, final de semana do caralho. Acho que a gente curte isso, né velho? Tocar, sonzeira, metal na cabeça, cerveja, sabe? Porra, ficar tranquilo, só a galera metalhead na parada. Tipo, sonzeira, animal, acho que valeu, velho. Valeu. Pírios tá mais uma vez aí mostrando a cara. Tamo aí lançando aquele materialzinho novo aí, sabe? Informação nova aí, a galera vai ver hoje aí. Vamo destruir a parada aí. Viemos pronto pra arregaçar mesmo. E dá sequência festa aí. Tamo aí até amanhã e vamos suportar o metal que é isso aí, ó. Na veia, velho. No minutoal agradece mais uma vez a presença da Pírios Malevolência e o apoio que a banda tem dado, acima de tudo fora dos palcos, também nos ajudando a trazer novas atrações, como foi o caso da Amorturial Eclipse, que é uma banda argentina que também, cara, faz um puta som. A gente vai falar com eles daqui a pouco aí. Rafael, muito obrigado aí, velho, pela força. Destruição total. É nóis, mano. É, rapaziada. Tamo aqui com o pessoal da banda Zumbi Cookbook, que, porra, é a banda do caralho. E tá participando mais uma vez num show de metal, um festival que é forte aqui no nosso sul do país. Eu queria, de vocês, rapaziada, dar a sua opinião, quais foram as expectativas do show, quais as expectativas do evento, se vocês gostaram de estar presente aqui. Fala um pouco pra gente aqui. Estamos com o nosso amigo Fábio, nosso amigo Lucas, Scaraveli. Ah, moleque. Dá uma opinião pra nós aí sobre quais as expectativas do evento. Cara, na verdade, assim, a gente, tanto que a gente implorou pra tocar aqui, né? A gente achava que o cast já tava fechado. E a gente quis tocar, primeiro, por ser o maior evento aí que a gente tem de metal extremo no Brasil. E, segundo, porque, pô, era uma oportunidade do caralho. A gente tá começando agora. A gente lançou agora um set EP em Rio. E gravamos um CD, mas que vai ser lançado no ano que vem. E, então, tipo, tudo que a gente puder divulgar o nosso som e contribuir pra cena em si, a gente tá dentro, entendeu? A gente, tipo, abre mão, às vezes, de muita coisa, do trabalho, da família e tal, pra tá aqui, cara. Pra tá aqui, curtindo com a galera, tocando, mostrando o nosso trabalho e contribuindo pra que, tipo, quando um faz uma parte, cara, se tivesse só gente aqui, também não ia dar essa coisa toda que tá dando aqui, cara. Então, a gente, é só parte disso e a gente quer fazer parte disso até a gente morrer, sei lá. Lembrando, pessoal, que ninguém aqui vive do metal, cara. Todos aqui vestem a camisa porque realmente gostam. Cada um tem os seus trabalhos paralelos. E metal aqui não é brincadeira. Não é só pra sair e rebolar a bunda ou fazer coisa parecida, não. Metal aqui, o pessoal faz é porque gosta mesmo. Tá de parabéns a banda Zumbi Clickbook. Todo mundo aí que participou. O Zumbi só tem a agradecer a vocês aí. Muito obrigado pela presença aí, Zumbi Clickbook. O pessoal é que é um festival, né? É, fobido. Pra bater um festival desse, cara, pra bater um festival desse, não sabe como é que é isso, cara. A gente que já organizou show lá em Jardimune, cara. Que é uma cidade que tem a maior cidade do estado, mas, cara, não dá metade do que tá aqui, cara. Então, tu sabe que o stress quer organizar um show, fazer baile por aí. É uma banda de fora, cara. Que nem traz aqui, Dark Runner, ó. Já teve o Vader, já teve o Destroyer lá, o Covered Crystal. Uma banda puta, ó. Banda fodida aqui. Aquele chacal, ó. Então, essas foram as palavras do pessoal Zumbi Clickbook. Muito obrigado mais uma vez. Zumbi Ritual dará sempre de portas abertas pra novas parcerias aí. Falou? Um abraço aí, rapaz. Valeu. Zumbi Ritual. Zumbi Ritual. Zumbi Ritual.